O Fernando perguntou, mas eu tenho uma dúvida, quando Mateus, Marcos e Lucas, que são três evangelhos muito parecidos, na teologia a gente chama eles de sinóticos, que significa semelhantes, só João que é diferente, são quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são muito, 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 contam sempre as mesmas histórias e João é diferente, desses três o primeiro a ser escrito é o livro de Marcos, foi o primeiro a ser escrito, mas o fato é que em um deles diz que Jesus estava saindo da cidade e encontrou um cego, no outro diz que Jesus estava chegando na cidade e encontrou dois cegos, e isso confunde e muita gente usa esse trecho para dizer que a Bíblia conta mentiras, vamos lá, primeiro é importante que você saiba que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não escrito por Deus, não foi Deus que escreveu, segundo Deus não ditou palavra por palavra e alguém foi lá e escreveu, não, Deus inspirou, iluminou, trouxe a mente e sabedoria para colocar e por por causa disso tem a inspiração o poder de Deus, mas também tem a percepção do ser humano é como se você fosse descrever o Paulo que você nunca viu e eu chamo ele de sombra você ia tentar descrever pela voz, pela risada, pela piada ou pelo que eu falo dele mas se eu for descrever o Paulo, eu vou descrever de outra forma da mesma forma, se você pedir o seu pai ou sua mãe para falar de você, cada um vai dizer de um jeito mas significa que são dois de você? não, significa que são pontos de vista diferentes da mesma coisa porque nós temos impressões diferentes então esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração mas isso não justifica o fato de que um texto diz que Jesus estava saindo e outro diz que Jesus estava entrando só que em todos os textos fala da mesma cidade, Jericó o que ninguém sabe ou que não presta atenção é que em Israel tem duas Jericós a Jericó velha e a Jericó nova a Jericó velha foi amaldiçoada por Josué vem com Josué lutar em Jericó Jericó e as muralhas ruirão lembra disso? depois que Moisés morre, Josué trava a batalha de Jericó contra as muralhas de Jericó então, ao passar pela cidade, ele amaldiçoa aquela cidade e ninguém nunca mais consegue reconstruir então o que as pessoas fizeram? próximo ali, construíram a nova Jericó então, um discípulo está dizendo que Jesus saiu de uma Jericó o outro está dizendo que Jesus está chegando na Jericó é Jericó velha e a Jericó nova na terra onde eu nasci a minha cidade se chamava Caparaó Velho a cidade do lado era Caparaó Novo hoje mudou para Alto Caparaó continua um nome difícil de falar do mesmo jeito mas era Velho e Novo então eu estava dizendo eu saí de Caparaó, eu cheguei em Caparaó é a mesma coisa agora, eram dois cegos ou eram um cego? eu entendo que eram dois mas vários citam apenas um porque apenas um foi insistente insistente a ponto de chamar atenção com seus gritos com seus berros e de ter o nome mencionado que foi o cego Bar-Timeu que Bar é filho e Timeu é o nome então, filho de Timeu ele não tinha um nome, né? ele recebeu uma classificação qual é o seu nome? eu sou filho de Timeu que devia ser alguém importante na época então dois cegos deviam estar lá porque na cidade velha de Jericó as pessoas que não eram nada eram jogadas lá os leprosos, os cegos, os aleijados eram todos jogados lá porque ficavam fora das portas da cidade sagrada de Jerusalém onde só entra quem é bonzinho e quem não tem defeito nenhum então as pessoas que não eram aceitas eram jogadas lá dentre os cegos tinham dois que perseguiam Jesus mas um fazia um escândalo de querer encontrar o filho de Davi a ponto de Jesus parar e conversar com ele e aí ter apenas um nome relatado e dois dos discípulos preferem narrar apenas a experiência mais marcante o outro narra de uma forma mais geral não tem nenhuma contradição apenas pontos de vistas e situações diferentes então eu acho que eu vou pôr aia